PINCESA? PINCESA tá com a cara toda suja de sopa! Parabéns pra você! Parabéns pra você! PINCESA tá com a cara toda suja de sopa! Dama tu sientinha! PINCESA tá com a cara toda suja de sopa! Tó, tipo, mamãe? PINCESA tá com a cara toda suja de sopa! PINCESA, TÁ CONVERSANDO, Lé Lá! Mamãe? Mamãe? Está tomando banho, mamãe. Está tomando banho. Quem vai tomar banho agora? Cadê a minha tossidinha? Vai? Parabéns, tralala. Parabéns, tralala. Inversa com a mamãe. Inversa. Barriguda. Você vai comer o shampoo? Vai comer o shampoo, mamãe? É, mamãe. Adiós! Enversa! Enversa. é oi 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 a minha vida Querida. Não, isso assim. Olha, a mãe tá segurando. Conte, mamãe. Agora pode me dar pão. E mamãe tá filmando pra você me ensinar, tá? Não vai não, tá? Tá crescendo, filha? Tá crescendo, filha?